Bom galera, estamos aqui na cidade de Frederiksham, na Dinamarca, voltando aqui para a Suécia agora. Estamos aqui no deck do navio, uma ventania enorme, dá para ver as ondas lá. Já vi que esse sandex é uma viada. Quase tomei uma banda agora. Isso aqui normalmente o pessoal fica no verão, curtindo o sol, mas na verdade hoje... Está só para não cair aqui, puxar uns colegas para cacete. E o vento bate nas pernas. Aqui é o lugar que os carros entram para transportar para a Suécia. A gente vai de Frederiksham para Gotemburgo. O tempo dá para ver. Estou voltando no seminário aqui na cidade de Albor. A academia do Kim, ex-gym. Obrigado pessoal do Demoark, por vir para o seminário. A gente vai de Frederiksham. Agora a gente está aqui esperando para o barco partir. As pessoas estão embarcando ainda. É isso. Então filha, daqui a pouco eu estou de volta aí para ver você. Um abraço para todo mundo no Brasil. Estou aqui no gelo. É isso. Valeu galera.